Meu coração tá batendo Tchau, vai largar O carro, os dois patetas E eu, e eu Eita, porra Carol Carol, cabide, mulher Eu sei o que a gente vai falar Não, mandei minha localização pra do Juju Gente, a gente roubou o carro da polícia A gente vai ser tudo preso Vocês são borra Ai, eu tô com a coração batendo Eu tô com a coração